A terapia por ondas de choque em cavalos iniciou na metade da década de 80. Os primeiros aparelhos importados dos Estados Unidos para a Europa foram nos anos 90. Aqui no Brasil, essa terapia ainda é pouco conhecida, mas tem ótimos resultados no alívio de dores e tratamento de lesões. Plantão Veterinário. Patrocínio Estância da Liberdade. A terapia para o tratamento de soft-tissue e bone injuízo na horse e na humana. Essa é a prova que estamos usando aqui. Quanto palco tem sido usado no alívio. Essa é a setting. Você pode aumentar a setting e ir para o E1, E2, E3, E4, até o E6. E aí você pode ajustar o palco, o palco, o palco, o palco, o palco, onde os palcos são gerados. Most of the time, it doesn't cause a horse pain. When you actually apply it to an area where there has been damage to the tissue, sometimes it does cause a small degree of pain, and you will get some reaction during the application of the treatment. Some resisted a little more than others, but I've never had a horse that I wasn't able to treat with a shockwave. That it increases blood flow. It allows the development of new blood vessels at the site of injury. Specifically, it supplies some pain relief, and that's sure a benefit at the time of showing. And it causes a new blow to the tissue. Thank you, Andy. You You You